Bom, na última terça-feira, um sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Kelson Soares, foi baleado durante uma tentativa de assalto. O fato que ocorreu no José Américo, aqui em João Pessoa, com um tiro na nuca, ele foi vítima. Novidade sobre esse caso, quem conta pra gente é Betinho Nascimento, parece que o policial já recebeu alta. Alô, Betinho, bom dia, garoto. Agora sim, a informação completinha pra Paraíba inteira, Betinho. Tribuna Livre. Pra Paraíba inteira, através da TV Arapuã, muito bom dia, Nilvan, mais uma vez, bom dia, Paraíba inteira, que Deus abençoe, cara paraibando nesse momento, acompanhando a nossa programação. Nilvan, esse caso chamou muita atenção, né, quando a gente sabe que um policial é atingido, a gente já especula muita coisa, tenta imaginar, inclusive, aos olhos da investigação policial civil, quais seriam aí as linhas de investigação. Isso não só esse caso, mas em vários outros casos envolvendo policiais militares, tendo em vista a atuação que eles têm contra a criminalidade. Ou seja, muita gente tem raiva, muitos inimigos, infelizmente, esses indivíduos que são presos pelos próprios policiais, que às vezes querem tirar as vidas desses cidadãos, desses militares. Só que nesse caso aí, em específico, os dois homens foram presos, eles confessaram que foram para assaltar o policial. O policial estava chegando na última terça-feira, na academia ali, que fica no José Américo, zona sul aqui de uma pessoa, estava chegando aí no finalzinho da tarde, início da noite, da terça-feira, dia 29, quando estavam chegando no estabelecimento, os dois indivíduos chegaram em uma motocicleta. Aí anunciaram assalto, atiraram contra o policial, a esposa do policial pegou a arma dele, do próprio policial, reagiu também, atirou várias vezes, os indivíduos conseguiram fugir. Inclusive, deixaram a moto no local e fugiram cada um para um lado, a pé. Na mesma noite, um foi preso, durante a madrugada, o outro não foi preso. Uma situação, inclusive, flagrancial. Agora, eles seguem à disposição da Justiça e detidos, aguardando as audiências que acontecerão sobre esse caso. E aí, de lá para cá, em menos de uma semana, recebeu alta, estava internado, o sargento Kelson Soares, 48 anos, estava internado. Ele mora em João Pessoa, mas atua no Rio Grande do Norte. E aí, o que aconteceu? Estava internado, passou pelos procedimentos médicos de emergência no hospital de trauma de uma pessoa e recebeu alta no último sábado. Foi para casa, já está se recuperando em casa. Inclusive, fizeram uma campanha para conseguir levantar, arrecadar fundos para que ele consiga realizar um tratamento em casa, que vai envolver fisioterapia, além de remédios, medicamentos, para o ferimento, que, como a gente disse agora há pouco, foi um pouco abaixo da nuca, na região do pescoço. Inclusive, as informações dão conta de que não foi possível retirar a bala que ficou alojada. É um local muito milingroso, muito arriscado de se fazer o tipo de cirurgia. Ele está andando, mas está com dificuldade nos movimentos, mas está em casa, está junto à família, vai receber esse tratamento, já conseguiu levantar o dinheiro que precisava para o tratamento, como eu disse, tanto fitoterápico, quanto através de medicamentos. E, caso praticamente elucidado, o que se refere à investigação policial, porque os dois indivíduos já foram detidos, já estão à disposição da justiça, e, graças a Deus, o policial se recuperando em casa, agora aí, recebendo alta, e já recebendo esse tratamento no conforto do seu lado. É isso que é importante. Ele recuperando a saúde, para se eles quiserem voltar, logo, logo, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, e os indivíduos pagando, ou pagarão aí, pelo crime que acabaram cometendo aquela tentativa de homicídio, no meio da tentativa de ação. Ivan? Triste, lamentável, né? Um fato como esse, deixa sequelas que o cara não vai resolver. Fácil, né? Dá para ver aí, ó. Muito triste isso aí. O fato que deixa, deixa um, deixa um sequelas, deixa sequelas que podem ser insanáveis, né? Do ponto de vista da saúde do cara. Acaba perder aí a sua potencialidade para trabalhar, para cuidar da família, e o bandido que fez isso não está nem aí para isso, né? Acaba faz um negócio desse aí, no outro dia, está como se nada tivesse acontecido, né? E as consequências ficam para quem foi o alvo, para quem foi a vítima, olha aí, ó. Olha a situação. Um homem que até, até a semana passada, cuidava da segurança, da sociedade. Aí hoje, você vê ele desse jeito, ó. Tendo que fazer, inclusive, é... receber, receber doações de amigos, para poder bancar um tratamento, que um tratamento de fisioterapia não é barato, né? Que inclui aí muito tempo de fisioterapia, de sessões, tem que pagar para fazer, né? E o cara, o medicamento, agora medicamento é tudo por conta do cara, o cara já saiu do hospital, né? E aí? É triste, triste, lamentável um fato como esse aí. 6h41 na Paraíba.